Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos e que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito da paz, o Espírito do perdão, o Espírito do amor, o verdadeiro amor, o Espírito de Deus, venha, através desta meditação, abrir os seus olhos espirituais para que você venha entender a voz de Deus, para que, então, você obedeça, venha obedecer. Se você tiver juízo, você vai obedecer, se você não tiver, mas se você tiver juízo, você vai obedecer e vai colher os frutos da obediência à palavra de Deus. E quando a gente trata, quando a gente trata do assunto chamado perdão, você tem que entender uma coisa. Eu sei que muita gente não gosta nem de ouvir falar essa palavra. Agora, muitas pessoas não querem perdoar, muitas pessoas têm o coração fechado, trancado, justamente porque sofreram injustiças no passado. Mas, presta atenção, por favor, se você quer que o Espírito Santo venha guiar os seus pensamentos, guiar os seus olhos, guiar o seu coração, guiar a sua vida, não tem outro jeito. Você tem que perdoar primeiro. Porque o Espírito Santo é quem nos convence do nosso pecado. E o maior pecado que nós cometemos não é roubar, adulterar, prostituir e fazer tudo que não presta. O maior pecado que a pessoa comete é a autoridade que ela tem para perdoar e ela não perdoa. Esse é o maior pecado. Ela não quer perdoar. Mas por que ela não quer perdoar? Porque o coração dela é mau. O coração dela está dominado por uma força, por um espírito mau e o faz cruel, o faz sentir a verdadeira ojeriza. Só em pensar no nome da pessoa, ela já começa até a chorar de raiva por causa da mágoa, o espírito da mágoa, o espírito ruim que faz a pessoa se amaldiçoar. Faz a pessoa se amaldiçoar, porque ela tem autoridade para perdoar, mas ela não quer perdoar. E por que ela não quer perdoar? Porque ela, ao invés de ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, ela ouve a voz do coração e o coração diz, eu não perdoo, eu não aceito, ela fez isso comigo, ele fez isso comigo, aconteceu isso, ela destruiu a minha família, minha casa, etc, etc, etc. Ela tem um bilhão de razões justificativas para se manter não perdoando, se manter com ódio, com mágoa, com ressentimento da pessoa que lhe feriu. só que o perdão de Deus é infinitamente maior do que o perdão que ele quer que nós também demos às pessoas. Quer dizer, se Deus me perdoa de um pecado imperdoável, eu diria assim, como que ele não vai cobrar a exigir que eu venha perdoar também os meus ofensores, que são picuinhas insignificantes? Você sabe que tem que perdoar, mas você não perdoa. Então, você vai continuar sofrendo. Então, nem adianta você pedir a mim para orar por você que não vai resolver. Não adianta. Não adianta você fazer jejum, não adianta você dar oferta, não adianta nada, 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 nada. Porque você não perdoa, você se mantém distante de Deus. Você está morta, morto para Deus, porque você não quer perdoar. Porque se Jesus, a última coisa que Jesus fez foi perdoar, a última oração que ele fez foi perdoar, foi perdoar aqueles, aquelas pessoas que estavam maltratando-no. Essa é a realidade. Ele, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem. Perdoa-lhes. Quer dizer, Jesus orou, orou por aqueles que estavam humilhando-o. Lá na cruz do Calvário. Não só com a dor. Não só com a dor física, mas, sobretudo, com a dor emocional. Da vergonha, da humilhação. Ele foi humilhado. Jesus foi humilhado. Foi pendurado nu na cruz. Justamente para ser zombado, zoado. Essa é a realidade. Ele, Deus, foi zombado pelos homens que o prenderam, que o mataram, enfim. Que fizeram o que fizeram. Porém, mesmo com todas as dores, com todas as amarguras, Tanto que Jesus sabia que ia passar isso. Tanto que lá no jardim, ele orou ao pai, passe de mim este cálice. Passe de mim. Contudo, não se faça a minha vontade, a tua vontade. Qual é a vontade de Deus? Que nós perdoemos. E Jesus obedeceu ao pai. Na hora, antes de morrer, antes de dar o último suspiro, ele disse, pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Você pode dizer, ah, mas ela é Jesus. Você está na mesma condição para perdoar. Como, bispo? Você pergunta. Como que eu posso perdoar uma pessoa que fez isso, isso e aquilo, e aquilo outro e tal? Me engravidou e saiu fora, sumiu. E eu fiquei sozinha para criar uma criança. E o que eu passei de fome, de vergonha, humilhação. Como que eu posso perdoar essa pessoa? Claro, o coração anela vingança. Quer que ela morra e a notícia corra e você seja o primeiro a saber. Mas, na cabeça, aqui na razão, a pessoa sabe que tem que perdoar. Então, o que ela faz para se livrar dessa maldição que ela carrega? Ela ora, faz o que Jesus fez. Ele orou, ele orou, ele falou com o pai em favor daquelas pessoas que o maltratavam. Então, não importa, não interessa se o coração aceita ou não aceita perdoar. O que interessa é a sua cabeça, o seu intelecto, o seu espírito, a sua mente. Se você perdoa, ora pela pessoa, ora pela pessoa. Se você quer perdoar, você decide aqui na cabeça. O perdão não é questão de sentimento, é questão de decisão, de obediência. Aquilo que Deus manda que se faça. Olha só, deixa eu ler um texto aqui. Você vai entender bacana isso mesmo. Esse espírito. Deus enviou o profeta Jeremias para o seu povo, para falar com todo o seu povo, especialmente com os profetas e sacerdotes. Os profetas e sacerdotes, que eram os oficiais da religião, do judaísmo. Então, ele disse, Deus falando através do profeta Jeremias, para todos os profetas. Ele diz assim, porque desde o menor deles até o maior, está se referindo aos profetas e sacerdotes. Ele diz assim, desde o menor deles até o maior, cada um se dá a avareza. Se dá a avareza, quer dizer, buscava benefícios para si próprio. E desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. Cada um usa de falsidade. Usa de falsidade. E curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Então, Deus está chamando a atenção aqui dos profissionais que se chamavam, consideravam ou eram considerados servos de Deus. Desde o menor, ou melhor, desde o profeta, que é o maior, o profeta era maior do que o rei. Desde o profeta até o sacerdote, todos eles curavam ou curavam a ferida do povo com falsidade. Dizendo paz, 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 irmão, paz, irmã. Só da boca para fora. Porque da boca para dentro, que se dane. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Era essa a lei desses falsos e dos falsos que também existem hoje em dia. Então, eles curavam, traziam uma palavra para o povo de conforto emocional, mas não curavam a ferida. E eu quero que você saiba, amiga e amigo, eu quero que você tenha consciência de uma coisa. Você pode ser dizimista, ofertante, você pode dar tudo que você tem, os seus bens, colocar no altar da Igreja Universal do Reino de Deus. Você pode fazer jejum, fazer o jejum de Daniel, você pode ser fiel na igreja, você pode ajudar os pobres, dar comida para os pobres. Você pode fazer parte do Unisocial e, pelas madrugadas, dar comida para os moradores de rua. Você pode visitar os presídios, você pode fazer todo, toda e qualquer trabalho social para agradar a Deus. Mas nada disso vai valer. Você vai ajudar as pessoas, mas não vai agradar a Deus. Por quê? Porque você não está fazendo o que tem que fazer, que é perdoar. Porque, enquanto você não perdoar, você não vai ser curada dessa enfermidade, não vai prosperar. Não adianta você dar o dízimo e fazer isso e querer cobrar de Deus uma coisa que você não tem direito. Porque, para Deus se ouvir, primeiro, Ele tem que perdoar você, tem que aceitar a sua oração. É ou não é? Sim ou não? Você sabe. Não adianta a gente querer passar a mão por cima da cabeça da pessoa e querer consolar e confortar, sabendo que dentro dela tem um câncer. dentro da sua alma, que é a mágoa. Eu estava conversando com o bispo Gonçalves, lá do Rio de Janeiro, ele estava me dizendo, bispo, teve um senhor que veio aqui falar conosco e ele tinha aberto um negócio, e ele abriu o seu escritório e, durante um ano, ele não funcionava com o escritório. O escritório estava fechado. Não tinha cliente, não tinha o que fazer. Quando ele perdoou, quando ele entendeu que tinha que perdoar a pessoa que fez mal para ele, no dia seguinte, ele abriu o escritório e as coisas aconteceram e começou a conquistar. Outras pessoas que tinham câncer, estavam à morte, na beira da sepultura, dentro de um hospital, e não tinha mais jeito. Era um caso perdido, mas ouviram falar do perdão e perdoaram ali na hora e foram curadas. Foram curadas. Isso acontece, tem acontecido aos montes, na Igreja Universal, por esse mundo afora. Cada um tem uma história bacana do poder de Deus, por causa do perdão. Porque, antes de Deus ouvir a minha oração, ele tem que me perdoar. Se ele não me perdoar, como é que ele vai ouvir a minha oração? Agora, se ele me perdoar, como é que eu tenho cara de pau de negar o perdão àqueles que me fizeram mal? Entendeu, minha amiga? E, meu amigo, não adianta fazer corrente disso, fazer corrente daquilo. Não adianta se curar a ferida apenas superficial. Você entrar na igreja cheia de mágoa. E, lá na igreja, você recebe uma palavra de fé, de ânimo, de estímulo, oração. E você sai de lá, aliviada. Quer dizer, superficialmente, você foi curada. Mas, não foi arrancada o câncer, a raiz do mal que você carrega. Amiga minha, amigo, não importa se você é católica, espírita, evangélica, muçulmana, judia. Não importa a sua religião, não importa o que você fez ou deixou de fazer. Não importa se você fez aborto, se você não fez aborto. Não importa nada. Se você não perdoar, não tem perdão. Se você perdoar, você pode ter certeza que Deus... Pode ter certeza que Deus ouve a sua oração e você é perdoada também. Qualquer que seja ou tenha sido o seu pecado. Você pode ter sido a pessoa mais cruel na face da Terra. A última das criaturas. Mas Deus vai ouvir e vai perdoar você. Porque você perdoou. E perdoar, eu repito, e vou bater nessa tecla. Você não tem que perdoar esperando sentir no coração vontade de fazê-lo. Porque se você depender do seu coração para perdoar, não só você, mas eu também, todos nós. Se dependermos do nosso coração para perdoar, não vai ter perdão. Porque o coração é enganoso. Ele é cruel. Ele é um parceiro. Fiel de Satanás. Porque ele faz a gente se inclinar para as paixões desse mundo, os sentimentos desse mundo. E ele não gosta. Ele não quer. Perdão. O coração, Jesus disse que o coração é de onde vem o adultério, inveja, ciúme e prostituição e roubo. E tudo, tudo que não presta vem do coração. Então, como é que você vai depender do coração para perdoar? Não dá. Mas, mas, na sua cabeça você tem autoridade. Não, eu quero perdoar. Eu perdoo. Mesmo que o coração sinta-se mal, não importa. Eu perdoo aquela pessoa, eu perdoo aquela pessoa. Eu perdoo. Você perdoa aqui. Você fala. Inclusive o nome da pessoa. Eu oro em favor da pessoa que me fez mal. Foi fulana de tal, beltrana, etc, etc, etc. Eu perdoo aquela criatura. Ó Deus, abençoa aquela pessoa. Só em falar nisso, você já está perdoando. Mas, se você não falar, se você não confessar, não profetizar o perdão, não proferir o perdão para aquela pessoa que fez mal a você, você vai continuar gemendo e não tem oração que vá resolver. Se a sua oração não é ouvida, se a sua oração não é ouvida por Deus, por causa de você não perdoar, ele vai ouvir a minha oração por você que não quer perdoar? Não vai. Então, vamos ser, vamos colocar os pingos nos is, minha amiga, meu amigo. Não adianta fazer correto, não adianta fazer isso, não adianta fazer aquilo, não adianta fazer fogueira santa. Nada disso vai resolver, sabe por quê? Porque você não perdoa. Você não perdoou, você não perdoa. E aí? Não vai resolver. Você pode sentir-se muito bem, mas, se você não perdoou, o seu coração vai continuar dominando essa mágoa. Aqui, na cabeça, você tem autoridade para perdoar. Eu perdoo o fulano, eu perdoo o beltrano. Quando você obedece a palavra de Deus, então, você está fazendo uma coisa que contraria o seu coração, mas você atende o que Deus quer, a vontade de Deus. Você faz a vontade de Deus. E a vontade de Deus sendo feita, então, você também recebe o perdão e também recebe o resto, a resposta que você precisa para a sua vida. Entendeu, minha amiga e meu caro amigo? Pense bem nisso. Não tem jeito. Ou você perdoa e se livra dessa maldição que você carrega na sua vida, ou você não perdoa e continua gemendo, mesmo sendo, dizendo-se cristã. Mesmo ouvindo a palavra do irmão, dizendo paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, irmão. Que paz é essa? Não há paz nenhuma. Não há paz enquanto não há perdão. Como é que uma pessoa pode ter paz se ela não foi perdoada? E como é que ela pode ser perdoada se ela não quer perdoar? Não tem como. Então, amiga, eu estou aqui abrindo o verbo, trazendo as claras, que é o que indiretamente Deus fala aqui através do profeta Jeremias. Fala para todos. Fala para todos. Profetas. Você sabe que o profeta, na época de Jeremias, era o top. Era o cargo máximo de Israel. O rei se inclinava para ouvir a voz do profeta. Porque o profeta era a voz de Deus. Mas Deus aqui está falando. Olha, os profetas, os sacerdotes, desde o profeta até o sacerdote, eles falam com falsidade. Cada um busca o seu próprio interesse. E curam, curam superficialmente a ferida do meu povo. Quer dizer, superficial. E eu não estou sendo superficial. Eu estou falando diretamente. Se você não gostou, se você não gosta e não quer mais participar, o problema é seu. É você que decide. Mas você tem que saber da verdade, porque é a verdade que lhe perda. Está bom? Deus abençoe. Desculpa lá eu ser tão incisivo e tão direto. Enfim. Mas eu quero que você seja livre, para que você possa ver a glória de Deus na sua vida. Deus abençoe. E até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.